FALA GALERA Eu sou a todos os meus vídeos aqui Dei FIFAR E agora eu vou Acabar com o microfone Com o microfone Com o microfone Vitor Faz um vídeo diferente FIFAR GALERA Tá bom Então bora se inscrever no canal ali Ative o sininho Galera Tem o sininho aí galera E bora Bora lá Eita Eu esqueci de tirar Deixa eu tirar ele aqui Tchau 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 A mão do coração, não é? Aaaaaah! 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 Chiu, saiu, te saiu agora. Tadá! Aaaaaah! 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 aqui né olha aqui 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 bora lá olha aqui bora lá olha 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 aqui olha aqui olha 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 A passagem! Ok, agora vamos lá! eu vou levar aqui só uma partida aqui e vou deixar vocês aí o estropeado o o o o o o o o o Então agora chega aqui, só o posto da... de... 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 agora logo aqui... ... ... ... Oxi E aí galera, é Tô aqui na partida Agora tô aqui já pra acabar essa partida Tô aqui agora Vão vermelho Ah, o cur accomplishments é... Verdade Só agora Vão vermelho Vão vermelho É isso aí Ó Vão vermelho Vão vermelho ... Prestar atenção que eu vi quando a regrasou de novo, dessa vez não é a cor dos biscoitos, mas a forma dos biscoitos, os biscoitos, forma de sapo, não no pote, perdi. Não deu muito, não consegui. E aí, galera, para começar os mortos de aqui, para terminar o vídeo, então, se não é, deixe-me de ver, compartilhe, curtir, adivinhe, se inscreve no canal, adivinhe o canal, pedi-me de novo e de novo. Não, de novo. O que é isso? 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 Aplante, acerta o setor de fogos para a água de fogo. Não consegue, eu vou colocar o fogo de fogo de fogo. Uma resposta excelente! Onde mais podem guardar esses brinquedinhos fogos? Eu fiz! Podemos colocar o fogo de fogo de fogo. Correndo novamente. Ah, é o deito, Elmo. Elmo pode esconder os impensos debaixo do tapete. Solta no YouTube! Essa resposta está incorreta! Elmo, o seu peixe pode tirar a sua! Por que nos ajuda a achar um lugar cego para guardar brinquedos? O que é isso? 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 Ahorita vraagzum. Do nordestops.